Bom dia meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar essa tiara aqui do unicórnio. Essas florzinhas aqui eu já ensinei ontem, no vídeo de ontem, já está lá no YouTube. Hoje eu vou ensinar essa tiara, muito fácil de fazer, eu vou tirar para vocês verem. Como ela é. Bom, vou começar a ensinar agora, para vocês entenderem melhor como é que faz. Vocês pegam o molde, o molde, tem aqui as medidas. Aqui é 12 centímetros, aqui é 9 centímetros, 6, 4 e 2. Assim fechado, né? Aí você pega esse molde aqui aberto, você estira no EVA. Risca no EVA, que vai servir para o chifrinho. Aqui é o molde da orelha, olha o tamanho, 27, assim, ou 5, a orelha. Só que o molde assim é aberto, ele tem que ficar dobrado para pegar na tiara. E esse aqui é onde fica interno, aqui dentro da orelhinha, olha, é 5 ou 4, certo? Uma vez só, certo? Aqui vocês vão, é, no rosinha aqui, e esse da orelha, quem quiser bota de EVA. Eu, como não tinha EVA branco, aí eu tenho essa manta, aqui, que é bem grossinha, ela, que eu uso mais para encher, fazer forro de sapatinho. Eu faço sapatinho de bebê, entendeu? Aí duas vezes, assim, olha. Certo? Aqui, essa tira aqui, é, eu botei aqui 36, mas vocês botem 38, vou até, 38 centímetros, que é o comprimento 38 por 2 centímetros, certo? Aí na ponta, vocês arredondam aqui, aí no caso, eu vou fazer lilás. Aí vocês arredondam, ó, perto nas pontas. Ó, essas florzinhas aqui, para enfeitar, eu já ensinei, eu já ensinei no vídeo anterior, para não ficar o vídeo muito longo, certo? Aí vocês dão uma passadinha lá, aproveita para curtir, curta o meu vídeo, se inscreve no meu canal, quem não for inscrito. Vamos lá, né? Vamos cuidar. Sim, é, aqui, que vai se tapar o, o chifrezinho, vocês cortam um quadradozinho, eu não medi, não. Na hora que terminar o chifre, é que você vai, vai medir, certo? Mas eu, medi um quadradinho, mais ou menos, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quantos centímetros, com esse quadradinho, sete, sete por sete, certo? Vou botar a tiara, para não ficar caindo os cabelos nos olhos, para trabalhar e fazer a propaganda dele. Vamos lá, olha, vamos logo colar a tiara, certo? A tiara, vou botar o molho para cá, e vocês vão com a cola quente. Não liguem não, viu, menina? Essa minha cola já está, essa cola quente aqui, já é antiga, mas é boa. Olha só, pequenininha, não gosto de coisa grande. Gente, se o vídeo não der para fazer tudo, eu vou continuar no outro. Certo, porque essa minha câmera do celular, eu já excluí cada coisa de aplicativo que não servia para mim, para aumentar já a memória. Mas, às vezes, não dá o vídeo todo, porque eu gosto de ensinar bem direitinho, sem segredo nenhum, sabe? Aí, às vezes, o vídeo me deixa na mão, quando veio, acabou o vídeo. Mas, aí, vocês vão adiantando, se inscrevendo no meu canal, dando curtida, qualquer coisa, comentem aí embaixo. Pronto, gente, ó. Ó que linda ficou. Tá vendo? A tiarinha. Aí, eu coloquei a cor lilás, que é a cor do unicórnio, ó. Essa tiara é na cor transparente que eu comprei. Achei melhor do que cor. Pronto, vamos partir para outra coisa. Aqui, tá? A tiara já pronta. Ou para fazer o conezinho, o chifrezinho. Aí, você vem aqui, dobra ele aqui, assim, ó. Você dobra e vai botar na cola. Pronto. Essa cola de silicone quente, vai para agarrar nos dedos. Aí, eu vou colando. Tá vendo? Eu colei aqui. Se tiver abrindo, vocês botam mais cola na pontinha. Pega bem. Aí, vocês pegaram daqui, né? Ficou esse biquinho. Aí, esse biquinho, você só vai passar uma colinha aqui na ponta. E... Não tem muita cola. E apertar assim que ele fecha. Bom, gente. Já fez o... 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 Deixa eu passar uma colinha aqui. Pressionar. Ui. Tá? Pronto. Aí, aqui, vocês vão ajeitadozinho aqui. Façam uma besteirinha. Pronto, gente. Já fez o chifrinho. Aí, o que é que eu faço? Quem quiser, enche com aquele espumantezinho, aquele fibrinha. Fibra de silicone. Mas, você pode com papel. Papel de... Qualquer papel. Que eu escolhi com esse papel de... De... Papel toalha. Aí, você enche aqui o ponezinho, ó. Até onde dá. Ó. Passou. Aí, eu tiro o excesso. Certo? Tá vendo? Papel toalha. Ó. Tá vendo? Pronto. Terminou aqui. Você vai agora... Colar nele aqui, ó. Você centraliza direitinho. Deixa eu botar mais a cola aqui, que tá se acabando. Você põe um... Você põe um... Você põe a cola assim, ó. A cola. E pega, deixa essa emenda pra trás. Certo? E bota... E bota... Centraliza aqui no meio. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Qualquer coisa, você vai puxando. Porque... Não tem problema, não. Você centraliza ele. Certo? Ó. Centralizou. Com a emenda pra trás, ó. A emenda tá pra trás. Tá vendo? Aqui, tá pra frente. Certo? Aí, você vem com essa parte aqui. Do quadradinho que eu disse a vocês. Pra poder medir. Pra saber. Aí, vocês fazem um ciclo. Gente, Deus queira que dê tempo. Por causa do vídeo. Tá vendo? Ficou grande. Eu era pra ter medido antes. Mas, tem nada. Porque eu vou no... Loco de vista. Tá vendo? É só pra tapar aqui, ó. Ok? Aí, eu vou... Fora a colinha. Ó, gente. Aí, eu botei a cola. Tá vendo? Aí, aqui, vocês botam a tampinha. Pressiona. Pra ficar bem... Justinho. Tá vendo? Pressiona. Vocês saíram unindo. Aqui. Ó. Aqui, como ficou maiorzinho, vocês só vão tirar assim as beirinhas. Porque as florzinhas vai esconder. Certo? Não tem o que querer de mostrar esse. Mas, vocês medem antes. Eu, geralmente, eu meço antes. Mas, eu olhando o tempo aqui, terminei. Passar assim a rodinha. O certo é vocês medir antes, assim. O pône. No quadradinho que eu mostrei pra vocês. Pronto, gente. Aí, aqui, eu já colei. Deixa eu te colar a garrafa. Colei o chifrinho. Aí, o que a gente vai fazer agora. É pegar... Esse... Essas orelhinhas. E colar aqui dentro. Colar aqui, ó. Vocês pegam aqui. Aí, passa a cola aqui, ó. E sai unindo. Pegando aqui embaixo. E pressionando assim, ó. Pressionando primeiro aqui, ó. Certo? Onde a cola vai pegar. Aí, depois, você só é colar o resto da orelha. E aqui, pega essa parte e cola aqui. Ó, já fiz uma. Certo? Agora, eu vou fazer com a outra. Entendeu? Ó, pega essa parte aqui. Bota assim. Gente, eu tô... Ligeirinho assim. Pra ver se dá tempo o vídeo terminar. Gente, aí vocês unem as duas pontinhas. Passa a cola aqui, ó. Na tiarinha. Pra unir as duas partes embaixo, assim. Pegando embaixo. Aqui, assim, ó. Aí, depois, vocês só é... Terminar de... Primeiro, vocês colam embaixo. Na parte de baixo da orelha. Depois, vocês... Colam o restante. E vem fazer o outro pedaço. Vem com o pedacinho da orelha. Uma vez só. Passa a cola. Aí, vem e cola aqui. Tá vendo? Tá vendo? E agora... A gente vem com as florzinhas. As florzinhas. E vai colando as florzinhas. Aqui, ó. Gente, se vocês não estiverem entendendo. Me digam, porque... Eu tô... Ó, já colei duas. Então, quatro florzinhas. Mas, se vocês quiserem colocar... Outras flores... Entendeu? Aí, vocês... Podem fazer com a flor que quiser. Tem gente que pega até aquelas flores de... De arranjo, de... De ornamenta... De plástico. Botam. Mas, eu fiz essas de... De feltro. Que tem o vídeo ensinando. Ó, gente. Tá vendo? Ó. Ela tá ficando pronta. Aí, o que eu fiz... Com esse... Esse aqui tá arriscadinho aqui. Eu peguei também a VA. Só que aqui... Porque no rosa... Eu botei dourado. Aí, você vai... Ou vai fazer da mesma cor... Da tiara. Só é... Quem quiser... Bota um... Compre aqueles fios já prontos. Aqueles cordão dourado. Ou... De cor... Brilhante. E... Isso é enrolar. Deixa eu afinar mais esse aqui. Pra aproveitar... O que eu tinha cortado antes. Deixa eu afinar. Eu... Fiz o seguinte. Aqui na emenda... Botei uma pontinha aqui. E vim... Vim arrudeando. Arrudeando. Passando cola. Passando cola. Pra poder... Ir arrudeando direitinho. Pra não soltar. A gente vai arrudeando. As crianças amam essa... Esse unicórnio. Depois eu vou fazer chaveirinho. De unicórnio. Pronto, gente. Ó aqui. Vocês gostaram? Gente, se vocês...